O Programa Quarta Dimensão, Ética e Educação para o Novo Milênio A busca pela justiça, a busca pela paz, a busca por um mundo melhor Se nós procurarmos telespectador opiniões na sociedade Ou nos dirigentes públicos, qual o caminho para a paz? Para uma sociedade mais livre, menos competitiva e menos violenta haverá um miríades de respostas diferentes Talvez os políticos digam que é necessário aumentar o contingente policial É preciso haver mais cadeias públicas É preciso armar mais os cidadãos Outras pessoas dirão, de acordo com seus credos religiosos, coisas variadas O que você acha, telespectador? O que você acha que seria importante É concluir para uma paz social tão desejada, tão ansiada por todos nós Basicamente sentimos que a verdadeira coragem Não reside na força bruta dos homens, vulgares Mas na doçura, serenidade do amor, na virtude e da razão Viver em equilíbrio é o maior bem para nós e para a terra onde nós vivemos Quando somos responsáveis pela guerra ou pela paz Quando agimos com plenitude Vivemos segundo o potencial do amor que destrói o ódio e a violência Nós devemos ser capazes, telespectador, de ser responsáveis pela paz ao nosso redor E nada será tão importante e tão valioso em nossa vida Quando a partir do nosso próprio coração Irradiarmos essa bem-aventurança A falta de paz na sociedade só pode explicar-se basicamente por uma falta de conexão E um retorno às nossas origens fundamentais Nós não deteremos a violência na sociedade Aumentando o contingente policial Aumentando as cadeias públicas Nós não deteremos A violência continuará a existir e ela vai chegar às portas De você, telespectador, que detém o poder também Você que é político e que acha que está à margem da violência A violência acabará chegando na tua porta também cedo ou tarde Se você não agir Todos nós estamos à mercê da violência E observamos os jornais, televisivos, como eles falam fundamentalmente da violência Como curar isso de uma forma consciente e segura Algum dia, telespectador, em algum lugar, inevitavelmente Você irá se encontrar consigo mesmo E só de ti depende que seja a mais amarga das tuas horas Ou teu momento maior Você pode ser o construtor de um novo mundo Comprometa-se hoje com a vida, com a paz Assim a sua existência não terá sido em vão A paz social, telespectador, ela só pode existir quando cada um de nós Você, telespectador, que me ouve Eu, as pessoas que te cercam Cada um de nós Assumir a responsabilidade pela sua parcela de paz no mundo Nós estamos sempre nos preocupando com a falta de paz na sociedade Mas existe uma falta de paz dentro de nós mesmos A nossa angústia, a nossa ansiedade Nossa guerra constante conosco mesmo, diariamente Nossa guerra com o vizinho A guerra que travamos diariamente com relação a todas as pessoas que existem E nós necessitamos muito dar às crianças a oportunidade De nos ensinarem sobre o afeto Nós nunca devemos perder a simpatia pelas crianças Devemos protegê-las, ampará-las e amá-las O futuro do mundo pertence a elas E o mundo será o que existir dentro dos seus corações A paz é uma promessa que pode existir na sociedade Quando ela existe dentro de nós É inútil falarmos de paz, telespectador, na sociedade Se ela não existe dentro de nós Porque nós é que construímos a sociedade Só haverá um mundo pacífico Quando dentro de nós houver essa paz, essa plenitude Só haverá um mundo não violento Quando a não violência existir dentro de nós Só haverá um mundo justo Quando internamente nós formos justos Só haverá honestidade na sociedade Quando você e eu formos honestos por amor à honestidade Essa preponderância de qualidades pode nos levar a refletir Eu acho que nós devemos parar para refletir sobre os nossos atos Devemos meditar sobre o nosso passado E projetar um futuro grandioso Só depende de nós O mundo somos nós Se não houver paz dentro de nós Não haverá paz no mundo E não o contrário Nós não podemos mudar nada na nossa sociedade Nós é que temos que mudar Você compreendeu, telespectador, a responsabilidade sua Minha e de todos os seres Nós não podemos mudar nada na nossa sociedade Nós é que temos que mudar Mudando dentro de nós Nos tornando mais compreensivos Mais afáveis Mais tolerantes Desenvolvendo o potencial criativo da nossa mente Nós mudamos o mundo E aí sim existe uma possibilidade plena De encontrar isto E onde você estiver, telespectador Você poderá contribuir para a paz Basta apenas querer Este mundo pode ainda ser maravilhoso Porque tudo o que pensamos Traz o nascimento de uma nova aurora Um novo nascer do dia Diga para si mesmo Eu vim a este mundo Para aprender tudo sobre o amor E onde eu estiver Me comprometo a distribuir afeto Para que cada dia Nasça melhor do que o outro Assuma esta responsabilidade Com você mesmo, telespectador Porque A proteção que você deseja Para os teus filhos A proteção que você deseja Para as pessoas que você ama Começa dentro de você mesmo Dentro de você mesmo Dentro do teu próprio ser Não há outro caminho Para a paz no mundo Para o encontro positivo Consigo mesmo Para a paz no sentido